Oi, meninas! Bem-vindas ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre looks coloridos. Mas, gente, o que vocês têm que entender? Não é um colorido assim, abri o meu roupeiro, catei um verde, amarelo, azul e branco e finquei e saí. Não! Existe toda uma teoria em cima da escolha das cores para o seu look. Vamos lá! Existem quatro formas de você... Fora o bagunça, cata a coisa do teu roupeiro do jeito que você quer, fora aquele lá, existem mais quatro formas de você usar looks coloridos. A primeira forma, eu sou fã, adivinha? Adivinha? Fala aí, deixa nos comentários se vocês acertaram. Qual é o look colorido que eu gosto de usar? Monocromático! Quem me segue no Instagram sabe. Por falar nisso, o pessoal do YouTube me segue lá no Instagram. Eu tenho dois no Instagram. O da minha marca, Luciane Kaczynski, que é mais empresarial, mostrando mesmo as peças para vocês, enfim. Tem o meu, que é uma bagunça total, look Kaczynski, que eu mostro tudo. Inclusive, lá no meu, que tem stories todos os dias... Nos dois tem stories todos os dias. Gente, eu defendo muito isso. Eu amo um monocromático. Porque eu sou preguiçosa, né, gurias? Mas look monocromático é para a mulher elegante, para a mulher chique, para a mulher fina? Mentira! É para a mulher preguiçosa. Eu sou preguiçosa. Eu amo ter tudo da mesma cor. Cheguei lá, esse é com essa blusa, com essa calça. Deu, caí dentro e estou elegante. Eu sou fã do look monocromático. E quem quiser os meus monocromáticos, www.lucianekaczynski.com.br É o meu site. Tem dúvidas para comprar? Chama as minhas vendedoras. Os números estão no meu Instagram. Ou no canto direito do site, tem lá, clica ali no símbolozinho do ato, você vai falar com as vendedoras. Elas vão te ajudar a comprar. Elas são maravilhosas, são mais queridas, tá? E não se esquece de se inscrever no meu canal para crescer. Essa bodega aqui! Aí você vai falar, tá, mas monocromático. Monocromático tem que ser assim, perfeito? Idêntico? Idêntico? Não! Pode mudar os tons. É uma cor, mas com uma ou mais tonalidades. Então, por exemplo, eu estou toda desse rosa. Talvez a calça fosse um pouquinho mais escura. No círculo cromático, você vai pegar uma fatia e é todo aquele degradê. Põe aí, John. Você vai pegar o círculo cromático, você pega uma fatia do círculo cromático, como se fosse uma fatia de bolo. E são aquelas cores que estão dentro da fatia. Azul marinho e suas variantes, mais clarinho até o mais forte. O rosa maravilha, do mais aguadinho até o mais intenso. Mas tudo nesta tonalidade. Tem que ser uma tonalidade, podendo variar do mais clarinho até o mais escuro. Quando a gente fala assim, que eu uso muito, falo muito a respeito do monocromático, e vocês, na cabeça de vocês, vocês querem idêntico. Aí nós estamos falando de conjunto. Quando você quer comprar um conjunto para fazer um monocromático, mas você está aí de conjunto. O monocromático, não necessariamente, tem que ser um conjunto. Você pode comprar a blusa na Luciane, a calça na Renner, o casaco na Zara. Todos são da mesma cor, com tonalidades diferentes. Este é a forma de usar o colorido. O monocromático, não precisa ser fielíssima. Inclusive, existe uma confusão entre o monocromático, tom sobre tom. É o mesmo tom, mas com tonalidades diferentes. Está valendo na categoria dos monocromáticos. A segunda forma de você usar um colorido, um look colorido sem erro. Usando as cores análogas. O que são as cores análogas? Se você pegar o círculo cromático, é que está do ladinho. Um violeta com rosa. Tem que ser a cor vizinha. Ou para cima ou para baixo. Então, você vai pegar o círculo cromático. Você vai pegar aquela fatia de bolo. Nessa fatia de bolo, tem outra fatia de bolo aqui do lado e outra fatia de bolo aqui do lado. São essas fatias de bolo. Ou do lado direito, do lado esquerdo, ou de cima, ou de baixo. Ela tem que estar encostadinha. Isso se chama fazer uso de cores análogas. É a cor vizinha. É a cor encostadinha. Os looks das cores análogas não é o monocromático. Mas ele não é tão coloridão. Coloridão no sentido de cores muito diferentes. Muitas mulheres se sentem muito bem usando essas cores, vibrantes ou não. Mas as cores vizinhas fazem com que você veja de uma forma mais... Menos agressiva. Os tons não são tão diferentes. Tem mulheres que preferem dessa forma. Terceira forma de se usar um look colorido. As cores complementares. Aí a mulher é usada. Ela gosta de um colorido mesmo. O que são as cores complementares? Você vai pegar o círculo cromático. É a que está do outro lado do círculo. Você pega uma fatia de baixo com uma fatia do lado de lá. Do lado de cima. Do outro lado. Bem oposto. Isto é fazer uso das cores complementares. É o lado oposto dos círculos. Vão olhando os looks aqui. Sim, é pra mulher que gosta de look colorido. De look criativo. Gosta de se vestir de uma forma diferenciada. Se vocês entrarem no Pinterest. Tem muito. Digita lá em cima no Pinterest. Looks cores complementares. Gurias, é muita coisa. E é legal vocês darem uma olhada. Vocês terem referência. Pra não acontecer o que eu falei antes. Aquela tal bagunça. Sabe? De pegar qualquer coisa e ir colocando. E ficar meio Agostinho Carrara assim. Apesar que tá super em alta os looks do Agostinho Carrara. Eu acho que foi Gucci, né? Foi feito um rios assim. Fazendo uma chargezinha. Que os looks do Agostinho Carrara estavam super em alta dentro dos padrões da Gucci. E aí não podemos nem falar do Agostinho Carrara porque tá valendo. Aliás, se nós for falar a verdade, não podemos falar de nada, né? Se nós compramos a roupa. Nós pagamos. Nós estamos usando. Ninguém tem direito de falar, né? Você assiste o vídeo da Lucere pra aprender. Mas usa se quiser. Fechou? A quarta forma de você usar. De usar cores no seu look sem erro. As combinações triades. O que que é triade? Definitivamente você pega três cores e você forma um triângulo no circo. Tá vendo aqui, ó? Combinações triades. Você pega três cores. Aí essa mulher é mais ainda. Essa mulher chegou no top, no Odo Borogotó. Que ela definitivamente, ela é fashionista. Definitivamente. Ela é uma mulher eleita, mulher criativa do ano. Eu confesso pra vocês que eu conheço poucas mulheres que usam isso. Tenho amigas minhas que usam. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. São todas na catinoria. São mulheres que entendem de moda. São mulheres que são ousadas. São mulheres que gostam da criatividade. São mulheres que não tem preguiça de se vestir como a Luciane aqui. Que entra no monocromático, cai ali e sai se perdendo tudo. Porque tá sempre atrasada. A mulher que gosta de se vestir com combinações do círculo cromático. Combinações triades. Pensa numa mulher que gosta de moda. Ela perde tempo pra montar. Pra ela é muito fácil montar looks assim. Pra ela é meio a Luciane cair dentro do monocromático. Ou ela cair dentro de um look tríade assim. E se depender ainda fica uma estampinha de uncinha no meio ali. Que é pra ficar mais fashionista ainda. Looks coloridos. Escolha o seu. Se joga. Tenho gostado de looks neutros. Isso é muito psicologia, né, gurias? Deixem nos comentários e ver se vocês não acham isso. Nós passamos por alguns dias aqui. Videira, Santa Catarina. Bem no miolinho de Santa Catarina. A gente não pegou enchente. Mas a gente pegou uns dias muito cinzentos. Nós passamos quase duas semanas de dia cinzento. Dias cinzentos e chuvosos. Meio frio. Aquela coisa assim. Aquele chuvisco. Eu não sei como é que eu fui treinagem. Eu treino de segunda a sexta. Eu fui todos os dias. Não falhei. Eu não sei como. E o que eu percebi nesses dias? Nós que gostamos de usar preto. E eu tenho estado numa vibe de neutro. Mas principalmente o preto. Chegou uns dias. Eu não tinha mais condições de olhar pro preto. Eu até podia, por exemplo, colocar um básico. Cacharreu preta e calça preta. Mas eu tinha que colocar um casaco fúcsia. Um casaco laranja. Um treco branco. Pra encher os olhos. Eu necessitava de cor. E nós passamos fazendo alguns stories lá na fábrica. Montando conteúdo pra vocês. Fazendo reels. Enfim. Eu só me vinha colorido. Eu só tinha montado colorido. Eu acho que é psicológico. Eu acho que é a cor. Em determinados momentos da tua vida. É por isso que dizem, né? Que quando você tá meio deprimido, assim. Você quer usar cores neutras. E quando você tá feliz, você quer cores, né? E às vezes você veste o colorido pra chamar uma alegria. Que foi o que aconteceu nesses dias. Até o batom. Eu coloquei um dia um casaco fúcsia com essa cacharreu. E eu coloquei um batom que eu tenho ali. Que, meu Deus, mais berrando que vocês não tenham. Só coloquei até o batom. Pra ver se me erguia. Me tirava daquele negócio. Então, assim, gente. Looks coloridos. Por mais neutra que você seja. Por mais clássica que você seja. Muitas vezes ele é muito bem-vindo. Pelo psicológico da gente. A gente tem necessidade de uma cor. De uma vida. E é isso. Usem cores. Aqui estão quatro formas de vocês usarem um colorido. De uma forma técnica. Nesse vídeo. Volta aí. Assista de novo. E monta teus looks. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau.